E a China, a velha e boa China, ultrapassa os Estados Unidos como o maior consumidor de energia e maior mercado mundial de automóveis. A notícia tem um lado positivo, que indica crescimento, mas também pode ser vista por outro ângulo, esse negativo, porque indica poluição ambiental à vista. Esta imagem é comum em muitas cidades da China. A poluição chega a níveis assustadores e as pessoas mal conseguem respirar. Uma das principais causas é o uso de termoelétricas, usinas movidas a carvão para a produção de energia, que respondem por cerca da metade do consumo no país. Com o mercado interno, que inclui cerca de 400 milhões de habitantes, mais de duas vezes o Brasil, o país também se tornou o maior mercado mundial para automóveis. A falta de controle nas indústrias, que despejam enorme quantidade de poluentes na atmosfera, é outro dado que assegura ao país o título de vilão do meio ambiente.